Música Vestibular de Inverno Fevale 2011 A gente está aqui agora com a Simone Carvalho, que é coordenadora do Núcleo de Relacionamentos Que vai falar pra gente um pouco das atividades que estão sendo desenvolvidas Para quem fica esperando, quem está fazendo a prova, é isso Simone? Isso mesmo, então para os acompanhantes e os vestibulantes que tiverem interesse de acompanhar No Salão de Atos a gente vai estar assistindo dois filmes O primeiro agora começa às 9h30 da manhã, que é Comer, Rezar e Amar Depois a gente vai ter às 11h45, Toy Story 3, que é para quem quiser acompanhar, que estiver acompanhando o filho Então pode assistir a esses filmes A gente também tem na Rua Coberta a Feira de Artesanato e Economia Solidária As pessoas podem estar acompanhando, vendo produtos de artesanato que estão sendo expostos ali na Rua Coberta Também quem quiser tomar o seu chimarrão, a gente está oferecendo erva e água quente Representante das ervas via, veio nos acompanhar nesse dia Tem a biblioteca, quem quiser também, ler o jornal, ver uma revista, ler um livro Então também tem a exposição, o serviço da biblioteca, que vai estar aberto até às 12h Para acompanhar, então, né, esse período de vestibular nessa manhã Só lembrando, então, que essas sessões de cinema, por exemplo, também, elas são gratuitas, é isso? Para quem esquece? Sim, tá, é só entrar, né, se acomodar e assistir a um bom filme Só esperar o filho sair do vestibular, é isso? Bem, então tá, muito obrigada Bem, então, essa foi a Simone, né, que ela é coordenadora do Núcleo de Relacionamentos E essa é a TV Fevale, na cobertura do vestibular de inverno 2011 Com diversas alternativas do que se fazer, agora a gente vai conferir a opinião de quem está esperando O que estão achando destas atividades Estou esperando a minha filha, eu achei muito interessante, porque eu sou de Araricá E eu não tenho nenhum conhecimento aqui Aí eu iria ficar dormindo dentro do carro, provavelmente E aí você optou por vir aqui assistir um filme? A gente descobriu ontem de noite pela internet ali Aí ela disse, ó, tu vai ter um entretenimento Eu não ia voltar para casa, né, porque não vale a pena Então, eu iria dormir dentro do carro Assim eu vou conhecer uma coisa que eu não tinha que olhar desse filme Então tá aqui o tempo pra passar bem rapidinho Bem rapidinho e aí sai aquela... o nervosismo de estar lá em terte um pouquinho, né Vale a pena Minha filha tá fazendo o vestibular pra fisioterapia A gente tá aguardando a expectativa E hoje a gente tá olhando esses trabalhos, exercícios lúdicos ali Que a gente tá fazendo E eu achei muito bom É uma coisa Essa universidade se preocupa com aluno E se preocupa também com acompanhante, né Pela questão do bem-estar A gente começar a interagir já com a universidade Música